A gente tem muito poder, enquanto os Vigadores cuidam dos vilões da Terra, a gente cuida dos vilões do tempo e espaço. Eu posso criar portais pra qualquer dimensão, ou até mesmo bola de fogo, e tacar nos meus inimigos. Esse daí é o Doutor Estranho que a gente vai evoluir hoje no GTA V. E aí meus queridos do Zed, que é o Scorpe, bem-vindo a mais um vídeo hoje com um cara que detém a joia do tempo, o guardador dela, a joia que o Thanos tanto queria. E ó pessoal, é esse daqui, Doctor Strange. Doctor por quê? Ele é o Doutor Strange por causa do sobrenome dele. Inclusive, estamos no começo, hoje a gente vai relembrar toda a história do Doutor Estranho, que é um dos meus personagens preferidos. Acabamos de terminar uma cirurgia, vamos trocar de roupa e se embora pra nossa casinha. Quem conhece o Doutor Estranho sabe o que vai acontecer. Pensa num cara bonito, hein? Galã de novela. Ai papai, um médico muito rico, muito bem-sucedido e que tem obviamente lindos carros. E bora dar uma acelerada, né guys? De vez em quando é bom fazer aqui ó, um acelero, dar uma brincada. Ih, você dá pra pegar 300 por hora aqui? Vamos ver aqui, moleque, acelerar o máximo esse carrinho. Você tá doido, doido. Uuuh, o que aconteceu aqui? Não, 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 não. Stranger. Nós tentamos tudo o que podíamos. Mas infelizmente não conseguimos. Você irá perder os seus movimentos precisos das mãos e nunca mais poderá atuar como um médico. Meu Deus, aquele homem roubou minha bolsa. Que homem que roubou sua bolsa, moça? Aquele lá na sua direita. Aquele correndo? Ah, pode deixar que a gente vai pegar ele. É, rapaz, Dr. Strange aí não vai ser mais Dr. Nunca mais. Será? Porque ele não consegue mais ter o movimento das mãos. Mas é o seguinte, não importa. A bondade aqui vai ser maior. Nesse momento tem um cara, um ladrãozinho de vergonha que roubou a bolsa da mulher. E a gente vai dar um jeito de resolver isso daí. Você tá maluco? Ele entrou aqui na direita. Vai ficar preso em algum lugar. E vai ser o momento que eu vou dar um logo socão nele. Puta. Ai, caramba, a gente tem um pequeno problema aqui, pessoal. Uou, quanta gente, moleque. Ai, o que vai acontecer aqui? Ui, uuuh. Fica tranquilo. Eu vou te tirar daqui. Pessoal, acabamos de ser salvos. E olha onde é que eu vim parar, velho. No santo secreto. Você tá doido, doido. Que da hora, mano. E o Sancton no GTA V. Olha só, velho. O negócio parece grande. Bem da hora, inclusive. Tem uma assaria pra galera jantar. Tem mais um andar ali em cima pro pessoal dormir. Eu acho que... É, aqui são dormitórios. Diversos dormitórios. Hum, isso aqui parece que são as portas pra entrar em cada Sancton. Pra gente entrar a transportar por aí e tudo mais. Da hora. Essa é a parte onde é que o Doctor Strange consegue a capa. Aliás, a capa escolhe o Doctor Strange, né? Perfeito. Mesmo lugar. Que bonzinho no filme, guys. Mas eu quero saber, por que ela trouxe a gente pra cá? Na real, o porquê a gente sabe, né? Mas a gente tem que concluir a história aqui do GTA também. Que por sinal, tá muito igual. Eu te trouxe pra cá porque confio no teu potencial. Eu sei do seu poder. E sei da sua bondade. Eu salvei você com poderes místicos. E eu preciso que você aprenda a usar também. Pelo bem da humanidade. Artes místicas? Ah, eu não acredito nisso daí, não. Ei, o que você fez comigo, sua louca? Socorro! Me devolve aí pro meu corpo? Mal, o que foi que acabou de acontecer? Eu separei o seu corpo da sua alma. E é isso que eu quero que você faça. Esse é apenas um dos nossos poderes. Da hora, velho. Curti. Bom, eu aceito esse desafio. Um tempo já se passou e estamos nos virando o mestre supremo das artes místicas. O Doutor Estranho. Você tá doido? Olha só, moleque. Já estamos com a capa. Ela nos escolheu. Já posso ir voando por aí. Obrigado, Luciano. E eu também tô derrotando o mal a todo custo. Inclusive, olha só o que eu tenho aqui em casa. Um boneco de colecionador do Doutor Estranho. Isso aqui é uma edição limitada. Fizeram pouquíssimos desse daqui. E hoje não é produzido mais. Eu tô muito feliz que eu tenho. Outra coisa que também é edição limitada é o caderno do Scorpio de Volte às Aulas que tem o cupom de 20% de desconto usando o SK20. Caderno muito da hora. A gente fez pouquíssimas unidades. Já tá acabando. Dá uma olhada na descrição aí ou acesse pelo QR Code que tá na tela. Agora é o seguinte. Tem uns criminosos aqui em Los Angeles. Lá pra cima, perto do banco, que eles estão planejando roubar o banco possivelmente. E é pra lá que eu quero ir. Simbora. Vamos usando o portal aqui, ó. Ih! É bem mais rápido assim, né? É, só tem que esperar o portal ficar completo. Aí sim. Olha só que massa, moleque. E aí, meus queridos bandidinhos criminosos. Tudo... O que que eles estão batendo? Tá batendo a mulher? Tá maluco, rapá? Deixa eu ver o modo câmera lenta aqui. Ah, é. Esqueci. A gente tem a joia do tempo, né? Então o modo câmera lenta aqui ativado 100%. E aí, parceiro? Vamos largar a moça aí, por favor? Bora. Briga com alguém do seu tamanho, irmão. Vem, aqui é o Doutor Estranho, o mais poderoso. Bom, a gente tem tudo isso aqui de poder. Inclusive, eu posso mandar todos esses caras aqui, ó. Pra outro mundo. Ou até mesmo posso chamar uns clones do Doutor Estranho pra nos ajudar. Só que assim, sinceramente, eu acho que nem vai precisar, porque tá todo mundo derrotado já. A polícia decidiu vir atrás da gente. Eles tão atirando em nós ainda? Bom, eu esqueci, eu tenho outro poder, né? Eu posso simplesmente pegar todo mundo. Não era esse poder que eu queria, não. Mas serve também. Olha isso. Eu posso pegar a galera e tacar um no outro. Vem, carrinho. Vai, carrinho. Opa. Oi, helicóptero. Você vai ser muito importante pra essa jornada. Vai, helicóptero. Mas assim, o que eu quero mesmo é fazer o inimigo virar o nosso amigo. Com o poder da mente, a partir de agora, esse... É. Infelizmente, eu fui num lugar meio quente. Mas esse poder, basicamente, faz a gente controlar a mente dos nossos inimigos e transformar eles em aliados. Como é o caso desses policiais que estão com a gente. Vamos lá, eu quero ver todo mundo virando aliado nosso. Simbora, simbora. Sem tempo pra errar. Atira neles, atira neles, meu querido. Vocês também agora são tudo aliado. Criei um exército da polícia. O problema é que eles acordam com o tempo, que é o que tá acontecendo com esse aqui, por exemplo. Só que quando eles acordam, eu levo eles pra outro lugar. Vai pra Narnia, meu querido. Você também. Vamos aí, entra nesse portal. Super divertido. Bom, esse lugar aqui já tá me incomodando, tá na hora da gente ir pra outro, né? Então, dimensão espelhada. Bom, esse poder é bem da hora. É como se a gente criasse... Como é que é? Um mundo paralelo, sabe? A gente tá no mesmo mundo e não tá ao mesmo tempo. Como se fosse outro servidor com a gente sozinho nele. E a gente tá nesse servidor agora, que é a dimensão espelhada. Aqui o nosso poder aumenta muito mais e é muito difícil o inimigo conseguir derrotar a gente aqui. Bom, mesmo o Doctor Strange estando tão forte, ele ainda não tá o suficiente pra derrotar pessoas como o Cacílios. Eu não sei falar o nome dele certo. O Cacílios lá, aquele cara meio do mal. Meio muito do mal. Então, assim, tamo aqui agora no Camartage, né? Pra gente treinar nossas habilidades, esse tempo aqui sagrado. O Jack só entra quem tem o conhecimento suficiente. Bom, por aqui a gente vai passar horas e horas treinando pra garantir que se tiver alguma invasão no tempo ou algum atentado aí contra o espaço-tempo, a gente consiga salvar o mundo. Então, tá na hora dos nossos treinamentos. Olha, pessoal, eu acho, eu só acho que a gente tá bem mais forte agora. Tamo aqui no modo supremo. Joia do tempo já tá aqui, ó, no pescoço, né, pendurada, show de bola. E agora a gente tá muito mais rápido, muito mais forte. Tem esses discos na minha mão aqui, que parece bobeira, mas ó o motociclista aqui, ó. Ih, taquei o disco nele. Então, olha, vem aqui, cara. Cortei o motociclista. Vamos testar agora com verdadeiros vilões. Bora! É, o disco também leva a gente muito rápido pros lugares. Tem uns vilões sem vergonha aqui embaixo, e é com eles que a gente vai testar a nossa habilidade. Deixa eu ver. Ah, tava tentando roubar o carro forte, né? Vem aqui, gurizada. Cortar vocês tudo. Aqui, ó, gosta de disco? Se gosta, levanta a mão. Ihu! Eles não são pouca bosta não, hein? Te falar que eles até que são fortinhos. É, mas agora já era. Todos eliminados com sucesso. E eu ainda não mostrei nem um porcê dos nossos poderes. Esse aqui, por exemplo, ó. Basicamente, eu pego o disco, miro na pessoa ou no veículo e... Toma! Tudo que tá ao redor explode. E quanto mais alto eu salto, maior vai ser o nosso ângulo de ataque. Joguei aqui agora e... Nossa! Fazer um teste agora. Tem muito carro nessa região. Será que a gente vai conseguir acertar todos eles usando esse super salto? Vamos ver isso daí. Tô bem alto e... Ah, preula! Não foi todos. Sobrou aqui um pouquinho, mas foi a maioria. Já tá bom. Avião versus disco. Ih! Já explodiu. Agora eu fiquei curioso. Será que eu consigo tacar esse disco daqui, dessa distância, até aquela moça acertar ela? Vamos ver qual que é a distância máxima. Vai, disquinho! Uh, acertou! Boa! Na real, não preciso pedir desculpa, não. É só vir aqui, ó. Pronto. Ressuscitar o pad. E tem outra coisa. Com a joia do tempo, a gente pode ativar ela aqui. E a qualquer momento, eu posso... Estragar meu PC. Mas, ó, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Se eu vier aqui ativar a joia do tempo, quando eu apertar E, basicamente, ativa ela. Essa daqui. E toda hora eu posso... Não dá tudo. Vamos ver se funciona mesmo. Ó, essa mulher tá andando e tudo mais. E... Voltou. E isso daqui é muito apelão. Porque, por exemplo, eu posso explodir esse carro aqui. E daí eu decido voltar no tempo. Stranger, precisamos da sua ajuda. Cacilhos voltou. Cacilhos tá de volta? É pra já que a gente vai pegar esse cara. E eu... Bom, já tô aqui com a minha espada preparada. Já vamos pegar aqui o nosso escudinho pra sair voando mais rápido. Cacilhos. Cadê ele? Tá ali. Uh! Vocês querem ajuda pra quê? Vocês tão fazendo tudo? Como é que eu ajudo num caso desse, guys? Tá... Opa! Nossa, que poder que é esse, moleque? É o poder lá do livro. O livro que ele leu. E ele tem as energias malignas. Que da hora, véi. Que guerra linda. Bom, tá muito legal de assistir, mas assim... Eu não tô aqui pra assistir. Eu tô aqui pra destruir. E aí, cara? Nossa! Cortar você ao meio. Ai, desculpa-se. Pessoa errada. Aqui você. Ai, não. Esse aqui é o On. Desculpa, On. Eu tô um péssimo amigo hoje, hein? Ihu! E aí, Cacilhinho? Você quer eu? Vem me buscar então, moleque. Segura essa onda de choque. Achei. Agora eu tô certo. Ihu! Agora tá bonito. Vamos usar nosso poder máximo agora. Sai daí, anciã! Droga! Ele fugiu antes. Tentei travar ele aí. Se conseguir travar ele, eu resolvo o resto. Eu vou dar o golpinho final. Aqui ele. Segura essa, amigão! Ihu! Agora tá na hora de ataque aqui, ó. Com espada mesmo. Vamos lá. Se embora da espadada. Aparentemente, ele foi derrotado. É isso aí, uou! Mandou bem pra caramba, hein? Quê? O que foi isso? Anciã, o que aconteceu com o On? Não! Anciã? Você também não, né, cara? Não, meu Deus do céu. Eu vim pra ganhar. Eu acho que a gente vai precisar ler. Um livro de magia negra. Guys, é o devorador de mundos. Na nossa frente. Aqui vai ser um PO bem grande, hein? Você tá doido, doido. Ah, tá. E a gente tá aqui no modo agora sinistro. Stranger sinistro. Muito mais forte. Muito mais poderoso. Mas mesmo assim a gente vai sofrer um pouquinho com esse cara, hein? Ai, ai. Tá botando fogo em mim? Tá botando fogo em mim? Vamos pegar um pouco mais pesado? Começar a pegar sério? Nossa senhora! Sinta a fúria da dimensão das trevas, seu sem vergonha! Que difícil de ter um outro a esse cara. Aí, acerta o poderzinho. Acerta o poderzinho. Tu curte o baixado, meu cria? Pega ele, então. Beleza, acertei. Mas ele me acertou também. Vamos no soco. Cai pra dentro. Não tem coragem, né? No soco não se garante. Só com o poderzinho. Ai, pelo visto ele veio. Pera, eu não pensei em uma coisa. Eu tenho algo que o Dormamo não tem. E é assim que o Doutor Estranho vence ele. Eu tenho a joia do tempo. Nossa, amiguinhos, estão todos espalhados por aí. Mas por que eu não ativo a joia do tempo e tento voltar um pouco no passado e proteger eles? Claro que isso não funciona, hein? Pelo visto funcionou, pessoal. Mas não consegui voltar todos. Olha, não tem tempo pra explicar. Só se protege do escudo. Se protege desse escudo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, galera. Bora, 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 bora. Agora é só esperar ele aparecer, guys. Eu vim pra ganhar. Ai, ok. Eu também vim pra bar... Vai, vai ganhar. Toma. Só que agora eu vim com amigos pra barganhar. Segura o ataque. É, galera. Esse cara é forte pra caramba. Pega aqui, ó. Martelinho pra você. Aham. Fora, fora. Fora. Você tá usando todos os nossos raios de energia. Isso. Morre, bicho feio. O pessoal que também é anciante do mundo tá nem dando tempo dele se recuperar. Eu vou prender ele num tornado enquanto nossos amigos atacam ele, guys. Se liga nisso. Ele tá preso no meu tornado. E assim, antes de fugir, ele dá os movimentos. Galera. Pelo... Nossa. A gente derrotou ele. E o Wong ainda finalizou. O piqueirando o cara. Fez ele sumir. Boa, Wong. É isso. Agora o mundo tá seguro. Você tá doido, doido. É, galera. Pelo visto, não 100% seguro. Não é possível isso. Temos uma briga agora contra a Skylet, a Wanda, né? Ai, caramba. Wandinha, pera aí. A gente era amigo antes, pô. O que aconteceu agora? Pelo visto, ela não quer ser minha amiga não, hein, guys. Vamos lá, Wong. Bora. Opa. Botou errado. Vem, ô Wandinha. Vem. Vem pra cima. Que porradão. Bom, tá na hora da gente pegar o Dead Stranger. Tudo que é energia maligna. Agora está com a gente aqui pra salvar o mundo. Uhul. Vem, Wandinha. No. O porradão que a gente deu nela. Olha o Dead Stranger, como é que ele é. Ai, deu certo não. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deu certo contra a Wanda. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Um beijo, Corp. Até o próximo e tchau, tchau.